Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho ganha Não pode me queimar, não pode me queimar Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho ganha Não pode me queimar, pode me queimar Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho ganha Não pode me queimar, não pode me queimar Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho ganha Pode me queimar Pode me queimar O fogo eu Eu toque O fogo eu me apaixonar O fogo dos outros Amor